Fala galera, quem fala não bem? Constraindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Arca Supreme. Rapaziada, é o seguinte, no último vídeo a gente fez a cela, upou, testou e comprovou que esse aqui é o nosso bicho com mais sorte atualmente. Mas, precisamos de mais. Precisamos ir atrás do Rino, que eu quero muito domar o Rino, galera. Então, provavelmente, hoje vamos fazer umas flechinhas para derrubar um Rino. Ó, o bichinho é monstro, galera, o bichinho é monstro. 16 caos de renda de dano, não tá ruim, tá melhor do que o Trike, né, mas o Trike é um Trike Alpha. Inclusive, a gente tem que domar um Trikezinho Alpha pra ver se o reinado dele continua, mas, antes disso, vamos domar o Rino, galera. Deixa eu tentar entrar na minha casa, que eu não consigo. Tá uma bagunça de gino, tem 5 mil toneladas de gino pra um espaço de que cabe 2. Como é que tá aí? Vocês estão produzindo até hoje? Caraca! Já acabou com o estoque! Deve ter 5 toneladas de cristal aqui, porque não é... O que vocês estão fazendo com o meu cristal? O que vocês estão fazendo com o meu cristal? Quem foi? Galera! Meu cristal sumiu! Alguém sumiu com o meu cristal! F! Danado! Bom, foco! Precisamos fazer dardos Apex. Apex, Apex. Vamos tentar fazer 10. Essência Apex. Caraca, eu consigo fazer 1. Essa é a virtude. Já vamos começar a te testar. Já vamos pro primeiro teste. Tá, vida ele tem pra caraca, galera. Eu acho que de vida a gente não vai passar o sufoco, não. O Trike, ele não corria, né? Nossa, eu preciso de gente... Peraí. Maldade, cara. Pode comer, peteiro. Eu deixo. Deixando peteirinho sem carne, mano. Ué, tu não come... Ué. Aí tu me complica. Tá, vou nas mantas, que as mantas é mais fácil. Bem mais fracas que os rino. Cara, o peteiro não come carne, hein? Beleza. Precisamos de pelo menos mais 2. Pelo menos mais 2. Estou procurando. Ainda bem que a mantas não vê, hein, galera. Os escorpiões só tem alfa. Só alfa. Vou subir pros rino, vai? Só alfa, galera. Alfa, alfa, alfa. Inclusive, tem um level máximo ali. 130. 130. Misericórdia, cara. Só bicho gigante. Olha, só level gigante. Ó, peraí. Tem um sonhável aqui. Tá, mas eu preciso... Que ele não estivesse no meio de tanto bicho. Remake e Busted ainda. Mas tá de boa. O saber é bem mais rápido do que o triker. Tô com medo daquele da direita. Aquele da direita ele é muito alto. Vamos lá. Fechou. Fechamos, fechamos. Tem bom que eu já tô no rino, né, cara? Já tem rino ali. É só procurar um rinozinho, um level mais altinho pra gente... Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Doma os mais brabo. Foi bem mais fácil do que o triker, né? Matamos dois... Mamute rapidão. Beleza, fez cinco. Vou fazer dez. Mesma coisa. Vou fazer a mesma quantidade de dardo. Acho que acredito que seja mais do que o suficiente. Tenho que fazer gunpowder pra fazer bala? Uma coisa que eu tenho que fazer que eu não fiz ainda é... Mas é de alquimia, galera. Precisamos com urgência disso. Fazer narcótico, Apex. Vinte dardo. Tá aí. Temos vinte e cinco no total, cara. Esse aqui deve ser o suficiente pra eu derrubar um rino. Não é possível. Eu vou... A pé. Tendo a pegar um level máximo. Vou tentar. Não sei se eu vou conseguir. Vamos dar uma olhada nos que tem aqui. 130. Será que tem um vinte aqui? Vou colocar o local dos mana. Eu posso escanear, tá, galera? Só que como eu já tô em cima do spot, eu só tô dando uma rápida conferida. Vai que... Se escaneando a gente só vai perder tempo. Caraca. Tem tantos, mas tão poucos. Ó, viu? Viu aí? Viu aí? Tá aí o monstro. Cara, o ideal era fazer uma armadilha, galera. Não vou passar maus bocados. Vou fazer uma armadilha de gate. Eu nem sei se rino entra em gate, viu? Vou falar real pra vocês. Faz tanto tempo que eu nem sei. Gate, gate, gate. Gate, gate. E aí? Vamos ver. Eu vou tentar fazer Qualquer coisa a gente faz diferente Esse aqui é Tá bem baleado, tá Ele não entra em gate não, galera, mas dá pra fazer O quadradinho também Não precisa ser necessariamente Aquela parada reta lá Tá, ele entra aí Agora é Dali Então Eu esqueço que os bichos do morte são mais rápidos Coordenada que eu não sei, meu Deus Esqueci de olhar, galera, meu Deus Esqueci de olhar a coordenada Rapaz, tem uma coisa inútil Essa coisa é o set Não me protege Nem um tapa, cara Não dá nem a esperança de que eu vou sobreviver Um tapinha só Deixa eu ver, galera Eu não vou lembrar a coordenada não, hein Eu posso pausar o vídeo E dar uma olhada Vou dar uma passada rápida aqui Mas duvide muito o que eu acho Será que é aqui? Parecia muito com esse local aqui Tá aqui Viu? Achou Duvidou e achou Pô, então foi pra um lugar muito ruim Ué Ah, tá Tá Misera Tá aí Só pra gente Meu Deus Só pra gente não ficar Sofrendo com esse bicho correndo dessa armadilha, galera Beleza Vamos lá Vamos lá Vocês vão precisar tirar mais um? Acho que eu vou Ué Ah, que bom Tá Eu vou lá na base Que eu tenho que ver algumas coisas também Tenho que ver E fazer Taming Caraca, aqui tá frio Agora que eu tô vendo minha vida derreter ali Muito frio Não é frio não É muito frio Tá Taming Vou fazer umas 10 aqui Delta Cristal e Harry Flower Não entendi Falta Steamberry, mas ele não consegue identificar Steamberry Como assim Como assim Como aí galera O trackzinho tá com fome também Farmar e deixar uma comida nele Pronto Pronto Aqui eu acho que eu coloquei na geladeira Aqui eu vou fazer 3 Mas cada uma faz 2 Pelo menos É, cada uma faz 2 Então fizemos 6 no total E precisa de 2 Kibble Uma Duas Tá aí Vambora Bora voltar lá Não sei se a gente vai ter recurso pra cela Provavelmente não Tá, ele não domou Vou usar pra domar rapa Antes de não ficar perdendo tempo E risicar a perder efetividade Cara 320k de HP galera 320k de HP Isso aqui vai ser um monstro Isso aqui vai ser um monstro Isso aí não Isso aqui vai continuar no Renado Precisamos de 10 metal Engote agora Eu farmei cristal Eu tenho 1 cristal Que eu farmei Seguinte Eu vou correr atrás da cela dele Dá tempo Se a Bertuffezinho tá boladão Acho que Rapidinho a gente farma isso Vamos lá A gente ia encaixar um spot De algum bicho apex Que seja mais fácil O Rhin é muito forte Na verdade A Mantis é o ideal, né A Mantis é bem fácil Só que ele tá do lado das Prime E tudo mais ali Complica Aí ó Tem várias Mantis Porém é tudo lado das Prime O que complica As Prime Dá uma olhada pra baixo Olha aí ó Tem um monte galera Aqui embaixo Não tem Uma, duas Três ali Interessante Quatro, cinco Gostei Vai ser aqui mesmo Tem que ter uma praia Tem que tomar cuidado Matou aqui Acabou galera Matou essa rota aqui E fechou São dez Vingotes Que a gente precisa Eu me lembro Eu me lembro Agora é lá embaixo Temos Quatro cristais Fechou 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 A gente vai dar uma Testada rápida Também no Rino No próximo dia A gente Upa A gente vê aí Qual vai ser O dano final Do Rino Galera Beleza Deixa eu fazendo aí Eu me lembro Eu preciso dar frutinha Para esses infelizes De novo Né cara Esses miseráveis Já comeu tudo Tem que dar frutinha Para eles Tem que ir lá Farmar de novo E dar mais frutinha Para eles Nunca vi O bicho está engolindo Só dois Solta dois Solta dois Um Fechou Essa linha do Rino Pronta Não vou upar nada Na verdade Eu vou dar O hit máximo Dele uma vez Vou upar um ponto Daí vocês vão Tentar descobrir Qual vai ser O dano final Do Rino Galera Pode ser Combinou Não tem dano de queda Não tem porque Preocupar Eu só não estou achando Um bicho Para a gente testar Né Tem um gacho ali Vai ser tu mesmo Gacho Infelizmente Nossa senhora 79.471 Beleza Um pontozinho Galera Tem outro gacho ali Tem outro gacho ali Tem outro gacho ali 80.800 Cara Eu acho Que os ginos Estão upando 200 níveis Galera Não tenho certeza É mais ou menos Próximo disso Entre 200 e 180 Aí Chuta aí Deixa nos comentários Qual vai ser o dano final Do Rino Rapaziada Faz as coisas Vamos ver se eles estão bons De matemática aí Que no próximo dia A gente vai para ele ver Beleza Mas é isso galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu super like Se você não for inscrito Se inscreva Até o próximo vídeo Valeu Falou E cadê um bicho para a gente testar Aqui Ai Ah freou Deixa eu ver o tapa normal Assim da Chase Mano ele está muito forte Galera E fui